Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e vocês viram no Blade passado que foi nós três e o Rafinha quer fazer de novo porque ele não se cansa de ganhar da gente. 2 ou 1, 2 ou 1, só o último, vai, 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 começa, vou começar já daquele jeito, toma, nossa, vai aqui, vai aqui, vai aqui, eu vou fazer várias, eu me perdi com o Rafinha, eu tinha que ter feito o meu rolê, eu fiquei pensando, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vai, senão a câmera vai acabar. Ah, ganhou a vez e já perdeu. Nossa, é rápido. Tem que lembrar as manobras que não fez naquela hora. O Vandeco ganha a vez e perde na primeira. A primeira não vai dar. 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 E aí, cachorro. Os caras não sabem brincar. Solta! Ah, não! Oh, 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 oh! Já nem braço, mano. Ah! 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 Mano, Rafinha de novo. Ele só quer descansar a gente. O Vandeco daqui a manhã eu também não quero mais blade, ficou dois blades pro canal. Acabou, obrigado, valeu. Rafinha. Já era o Rafa, parabéns. Por que você gosta de humilhar? Não, mano. Para com isso. Foi da hora, foi da hora. O Vandeco. Agora o meu blade com o Rafa é na cozinha. Nossa. É nóis, galera. É mons, cara. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal. Tudo, tudo, tudo. Tamo junto. Tudo, faz tudo aí. É nóis. Falou. Tchau.